Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team trazendo para você todas as novidades do nono dia do evento Foot Birthday além, claro, de dicas de trade e também vou te mostrar como está a nossa conta rumo ao time dos sonhos então, se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever, ativa as notificações e se você gostar do nosso conteúdo, deixa aquele joinha porque ajuda demais no nosso canal, beleza? Galera, primeiramente nós vamos lá no Footbeam para vermos aí as novidades que temos no mercado depois eu vou te mostrar a minha conta rumo ao time dos sonhos, sem FIFA Points e para finalizar eu vou compartilhar algumas dicas de trade com você também vamos fazer aquela análise do mercado para ver o que está acontecendo, beleza? Então, vamos lá, vamos começar aqui abrindo o Footbeam já vou deixar o Footbeam aberto para nós aqui agora eu vou minimizar aqui a minha facecam ok, beleza? vamos ver aqui galera, o que temos em termos de DME confesso que são R$2,38 e eu ainda não olhei, tá? são R$14,38 e sinceramente eu ainda não olhei tá, temos dois DMEs temos aqui um Foot15 é... um pacote Ouro Jumbo o que seria um pacote Ouro Jumbo, galera? o que que vem no pacote Ouro Jumbo? são 12 itens 12 itens, 12 itens ouro, se não me engano 6 são raros tá, ó temos aqui outro DME de jogador francês caralho, mano outro DME de jogador francês cara, aiei meu Deus, o pessoal que tá fazendo aí os DMEs nossa senhora, tá doido olha essa carta, galera o maluco tem 99 de pace meu Deus, vamos olhar essa carta ó, já matamos o outro DME aqui não tem o que falar se você tiver inegociáveis no seu elenco faça, ok? se você tiver que comprar tudo talvez não valha tanto a pena porque é um pacote de Ouro Jumbo, ok? mas vamos comprar esse DME aqui eu fiquei curioso agora fiquei curioso primeiramente eu quero ver o Malang Sarr eu quero ver se... de qual liga que ele é tá, ele é da League 1 beleza agora o nosso querido... o nosso querido... o nosso querido Jonathan BIB não sei a pronúncia ah, tá é... nossa, mano é da série B da série B do campeonato italiano, mano Aonde que a IEM Foi achar esse cara Puta merda Lá na série B Da Liga da Itália Caralho, mano Tem Tem 3 de habilidade 3 de perna fraca Ponta Direita, caralho Mas é muito bugado É muito, muito, muito bugado mesmo Olha isso, tá doido Meu Deus, 99 de pace Com 99 de aceleração 97 de sprint speed Meu Deus Sprint speed No drible ali, agilidade Meu Deus, balanço Nossa senhora As reações não são tão boas, mas tem um bom controle De bola, tá A estamina dele Pelo tanto que ele corre não é boa Então não é um cara que De repente vai Como que eu posso te explicar Não é um cara que Que vai conseguir correr o jogo todo Talvez Mas se você correr demais com ele Porque sempre que você pegar Você vai querer aproveitar Não sei, cara Realmente não sei É... Tá, tem ali um posicionamento bom Um chute bom Finalização boa também Só não tem chute bom de longe, né Porque complica um pouquinho Enfim, galera É uma carta que eu acho que Se você tiver inegociáveis no seu clube Vale fazer Porque não está muito cara Tá, eu vou ver as especificações aqui Do DME agora Não está muito cara E é uma carta bugada Se entrosar no seu time Vale a pena você fazer Eu não irei fazer Porque é da série B Do campeonato italiano Então assim, nós não vamos ter Ou não vamos ter muitos Desafios da série B Do campeonato italiano Então, tipo assim Eu não vou montar um elenco Em torno desse cara Ok? Embora eu tenha aí Vários franceses Já no meu time É... Eu acho que não Não vai encaixar Mas Para a maioria da galera Vai dar bom Tá, vai dar bom É... Vamos ver aqui os DMEs dele O que que tem de DME O que que pede 41 e 97 Provavelmente deve pedir Algum informe aqui Será que pede Algum informe? Não, pera aí Que eu fiz bobeira aqui Ó, aqui Direto aqui A... Francês Um O elenco 84 Elenco 81 Um elenco 84 Um elenco 85 Porra, aí Não pede informe Tá safe, né galera? Tá safe Tá bem fácil de fazer Não sei, cara Não sei Agora eu fiquei Eu fiquei Eu fiquei Confesso que eu fiquei Meio Na dúvida Não, mas pra mim Realmente não compensa Porque eu tenho Eu tenho o James, cara Tenho o James Tá, eu tenho o James Mas vamos ver aqui No meu elenco Só pra me tirar uma dúvida É... O meu atacante Quem que é o meu atacante? Meu atacante Ó, já estamos aqui Na minha conta agora Só pra me cravar Falar uma última coisa aqui Ah não Não compensa Não compensa Porque o meu atacante Ele é da Nigéria Então se ele fosse francês Eu tava na dúvida Eu não lembrava Qual que era a nacionalidade Do OCR Ah, então assim Pra mim não compensa Tá, talvez pra você Compense Analise aí Vamos agora Pra minha conta Vamos pra minha conta Eu vou te mostrar O que eu tenho feito Ah, o que tem acontecido De trade, galera De ontem pra hoje É... Eu tentei dar o lance Em algumas cartas Ganhei algumas Coisa muito básica Que não... Não... Não convém passar pra você Porque não vai ser lucrativo Pra você Ok O mercado Ele não caiu Como a gente imaginava Porque a seleção De número 2 Do footbird É muito fraca Quando comparada Com a primeira seleção Ah... Tem cartas Interessantes Mas não é uma Unanimidade total A maioria das cartas Ali, galera Vou ser sincero pra você Não encaixa No time Da galera Que compra FIFA Points Entende? Então assim Se os jogadores Não se encaixam Na galera No time da galera Que compra FIFA Points Por que a galera Vai ficar abrindo os packs? Então Automaticamente Nós tivemos uma injeção Muito menor De packs No mercado E por isso O mercado Não caiu Tanto Ok? A tendência agora É o mercado Dar uma subida Tá? 84 85 E 86 Porque nós vamos ter Muitos DMEs Em torno disso E não teremos Uma abertura de packs Tão grande Ok? Tirando os dias Da premiação Do Square Battles E do Foot Champions E do Division Rivals Tirando isso Na maioria dos dias A gente vai ter Uma alta no mercado A prova disso É que eu estou vendendo Algumas cartas aqui Que estavam Completamente encalhadas Ok? Então o Saúl aqui Por R$11.750 O Ramsic Que eu paguei R$1.000 Vende por R$1.600 É O Rubner aqui Que eu paguei R$10.500 Já vendi 2 Mais 2 Vendi mais 2 Aqui Já tinha vendido 3 ontem Vendi mais 2 Agora Então eu vou relistar As cartas Que eu tenho aqui E eu não vou fazer investimentos E não aconselho Que você faça investimentos Entre hoje e amanhã Porque o mercado Vai estar Um pouco Em alta O que eu estou fazendo Estou tentando Vender Estou tentando vender O que eu tenho No meu clube aqui Então Estou trabalhando Para isso E acredito Que essa carta Do nosso amigo Vai me ajudar Bastante Nisso Tem bastante cartas 85 aqui Para poder vender Se de repente Bater 14k Eu estou na praça Estou muito Muito safe mesmo Vamos pegar aqui Algumas recompensas Eu gosto de pegar Essas recompensas Com vocês Recompensas recebidas Automaticamente Da temporada Anterior Automaticamente Serão Tá É porque Como eu deixo Para pegar com vocês Acaba que Essas recompensas Aqui Progresso de temporada Não Não faz sentido Não faz sentido Não sei Honestamente Não sei Vamos pegar Esse daqui Mano Eu sempre Dou kicksell Nisso Acho Uma Estupidez Honestamente Acho Completamente Desnecessário Esse negócio Vamos Sai fora Vamos voltar Lá Ainda temos Duas recompensas Nos objetivos Da temporada Semana 4 Bronze O que a gente ganha 200xp Ok Tem mais aqui O que a gente tem mais Aqui para pegar Começamos a fazer Os desafios Do Corona Então fizemos Aqui já O primeiro Pacotezinho De dois jogadores É Aí estamos Trabalhando Em cima Desses outros Aqui Tá E aí eu vou Mostrar para vocês Por que Que Eu não Progredi mais Calma aí É Vou começar A fazer também O do nosso Querido Bakayoko Não sei Se eu vou Começar Hoje Amanhã Ou na segunda Porque como eu estou Jogando Foot Champions Já viu Tem que focar Tem que ter foco Porque senão Já era E eu estou Dando bastante Ênfase galera Para o Square Battles Por que Estamos ali com 41 mil pontos Tá Na semana passada Eu perdi O Elite 1 Eu perdi De ganhar 2 mega pacote raro Por causa De 4 mil pontos Tá Mais ou menos O mesmo tanto Que está aqui agora Porém Dessa vez Eu ainda tenho 20 jogos Na verdade Eu tenho 23 jogos Para fazer Ok E qual que é a minha estratégia Aqui Eu ia mostrar Um time mais fraco Mas não tem time mais fraco Aqui né Então assim Quando vier times Muito fortes Como esses Eu vou Atualizar os adversários Quando eu atualizo Os adversários Então vão ver Que times mais fracos Comparado com os outros São times mais fracos E com isso A minha estratégia Vai ser o que Tentar fazer Aqueles desafios Lá Do Square Battles Para pegar Aquele jogador Jogando contra Os times mais fracos Uma vez Que o top 100 Para mim Está longe E Não compensa Eu ficar Batendo a cabeça Para fazer Esses desafios Contra os times Muito fortes Então eu vou jogar Contra os times Mais fracos Beleza No Divisão Rivals Para fazer O desafio Do Bacayoko Eu vou jogar Na sétima divisão Estou tranquilo Estou safe Bem de boa E também Estamos jogando Estamos jogando Foot Champions Estamos 3 barra 0 Ontem Eu não quis jogar mais Não quis arriscar mais Porque Fiquei com muito medo Do servidor cair A gente sabe Que está acontecendo Constantemente O servidor ficar Muito pesado Muita gente jogando Muita gente abrindo o pacote Como a seleção Do segundo time Do footburter Veio Não tão boa Assim Parece que os servidores Estão ok Não estão tão Saturados Assim Beleza Então o nosso time O nosso time É esse daí É um ótimo time Falta algumas coisas Para melhorarmos Estamos atualmente Com 2 milhões De coins Ontem Se não me engano Quando eu terminei De gravar o vídeo Tinha 1 milhão e 700 mil Fizemos mais algumas vendas Vamos continuar liquidando Tudo o que eu tenho No time E eu tenho 32 packs Para poder abrir Ok Vou tentar abrir Com vocês em live Se eu não abrir em live Eu abro fazendo o vídeo Aqui Porque quem sabe A gente tira Alguma coisa boa Ou não Eu acho que não Acho que a EA Não vai dar Essa moral Para a gente Bom Vamos voltar agora Para o footbin Vamos falar um pouco De mercado E o que você pode Fazer nesse momento Se você fez Aquele trade De ouro não raro Tentou fazer Pelo menos O trade de ouro não raro Acredito que você Conseguiu lucrar Algumas coins As cartas De overall 84 Tendem a dar Uma subida Entre hoje E amanhã As cartas De overall 85 Também Por exemplo O Ananá Mais cedo Ele chegou a bater 7,5 Agora deu uma caída Mas acredito que Mais a tarde Ele chega e bateu Na casa dos 8k Por causa daquele DME Daquele jogador Muita gente vai fazer Porque ele é Extremamente bugado Os 86 Não tem muito o que falar Se tivéssemos Tido uma boa injeção De packs No mercado Talvez Valeria a pena Porque teria baixado Não foi o caso Na verdade Até deu uma subida Sim Até deu Uma subida Então galera O que eu aconselho Para você É Tentar ir pegando No lance Tentar sniper Algumas cartas Para poder ganhar De mil A três Mil coins Ok E esperar Amanhã Após a premiação Do squad Para fazer Um investimento Mais massivo Fim de semana Quando acontece Essa trollada Da EA Quando a EA Manda um Um evento Muito Um evento Mais fraco Digamos assim É É hora De vender De vender As nossas cartas Não é hora De comprar Beleza Então De hoje Para amanhã Vamos focar Em vender Amanhã Deve vir Algum Outro DME Então Vamos ter Uma oportunidade Ainda maior Para vender Lázaro Mas eu queria Comprar Alguma coisa O que eu faço Cara É arriscado Se eu fosse você Mesmo com a possibilidade De ganhar Algumas coins Amanhã Eu não faria Um investimento Massivo Eu tentaria Olhar Algumas cartas Olhar O preço Delas No footbin E tentar Pegar Mil Duas Três Mil coins Mais barato No lance É fácil Não Se fosse fácil Todo mundo Estaria fazendo Então tem que ter paciência Por exemplo Mais cedo Eu estava olhando O preço Do Bruno Fernandes O Bruno Fernandes Estava passando Ali Na casa Das Quatorze Mil Coins Consegui pegar Alguns Por 11 750 Tipo Peguei Três Consegui pegar Três E depois Acabou Então sim Você tem que ter Bastante paciência E tem que ir Analisando O que que dá Para pegar O que que não Dá Quando a galera Der mole Você vai lá E tenta comprar Algumas coisas Beleza Bom galera Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Para falar para vocês A respeito Do nosso elenco Acredito que seja isso Não tem muito mais o que falar Sobre o trade Também é isso Não tem muito mais o que falar Vamos aguardar aí As próximas novidades Eu vou ficando por aqui Até o nosso próximo conteúdo Um forte abraço Tchau Oi Tchau 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 Tchau